Na chegada da delegacia, ainda revoltado, um dos suspeitos confessou o crime. Como é que foi essa situação lá? Rapaz, o namorado da mulher tinha que pagar o que devia, né? O que ele devia pra vocês? Dinheiro, né, mas... Quanto? Gilmar Vale, pessoa filho de 35 anos, e Gelson dos Santos Torres, de 40, foram presos em flagrante após sequestrarem esta mulher, de 47 anos, e também a filha dela, uma jovem de 21 anos. Foram fazer a cobrança achando que a casa era do moleque, pô. Chegou lá, a casa não era do moleque, era da namorada dele. Aí chegaram lá, perguntaram por ele, mora aqui? A menina disse, não, ele não mora não, ele é só meu namorado. Então vocês querem pagar a dívida, arrastaram as duas mulheres dentro da casa, a mãe e a filha. Sequestra. É, aí levaram pra tentar dar pressão, pô. Pra tentar dar pressão e tal, pra ver se... Aí começaram a dar pressão na família, pra pagar o dinheiro da dívida e tal. Aí os caras já juntaram o dinheiro pra tentar pagar e tudo mais, mais, mais caro, tudão. Só que chegava lá, não rolou. Aí depois que eles ficaram com a beira, soltaram as mulheres lá na seira. Aí os caras começaram a pegar a placa. Como é que vocês entraram no jogo? Porque a placa, os Uber mesmo pegaram a placa e solcaram na rede rádio. E estavam de que ir atrás e estavam em tal lugar. Aí eles fizeram o cerco, conseguiram fazer o cerco no carro, ainda não tem fé. O sequestro de mãe e filha aconteceu ainda no início da tarde, por volta de 1h30. Elas foram retiradas da própria casa onde morava, na comunidade Raio do Sol, que fica na zona norte de Manaus. Durante toda a tarde, elas foram feitas reféns. E a família foi extorquida por esses criminosos, que exigiam pagamento da dívida do namorado da jovem de 21 anos. O rapaz que teria realizado o empréstimo do agiota não foi identificado ou localizado. Está devendo o valor que eu acho justo que ele tem que pagar, mano. É 3 mil. É a dívida total? É. Eu tenho uma empresa de cobrança, enfim, ele tem que pagar o tempo que eu perdi com ele. Não é só o que ele deve para a pessoa, não. Não sou funcionário dele para ele pagar o que ele quer. Não concorda com isso? Há quanto tempo ele estava te devendo? Estava atrasado em 5 dias já. Ele ficou de pagar 5 dias até? Ele não ficou de pagar, ele sumiu. Não tem papel de marcha, ainda morou na casa das meninas aí, ó. Fugiu, cheguei nele, não foi mais para... Menos lá comigo para pagar o dinheiro. Está entendendo? Isso não é correto, não. Está entendendo? É a primeira vez que ele faz isso contigo? Hã? É a primeira vez que ele faz isso? Primeiro é a última, né? Não tem nem perigo. Não é questão de se abusar, não. Acabou que fosse minha irmã. E aí? Acabou que... Qual é a idade dele? Qual é o nome dele? Ah, eu não sei a idade, né? Eu quero saber do dinheiro. O escritório me passa dinheiro, senhor. A dupla estava neste veículo alugado, quando foi abordada pela polícia militar em uma avenida da Zona Sul. Os suspeitos foram atuados por extorsão mediante sequestro. Após os procedimentos da polícia judiciária, os dois ficam à disposição da justiça. O que é isso? O que é isso?